Olha só, gente, atenção aposentados e pensionistas. A notícia agora é pra vocês, porque o 13º salário será antecipado, viu? Quem tem as informações pra gente agora sobre a antecipação do 13º é a Tati Simon. A antecipação do 13º dos aposentados e dos pensionistas do INSS este ano já tem data marcada. O governo autorizou por meio de decreto o pagamento da medida realizada também no ano passado. Quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão poderá antecipar o salário extra de fim de ano. O pagamento da primeira parcela, que corresponde à metade do 13º, vai começar no dia 25 de maio e se estende até o dia 8 de junho. A outra metade começa a ser paga no dia 24 de junho e vai até 7 de julho. As parcelas do 13º serão pagas junto com o benefício de cada mês. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Já a segunda parcela será paga entre os dias 24 de junho e 7 de julho. Então, por exemplo, aqueles que têm o final 1 do benefício e recebem até um salário mínimo, vai receber a primeira parcela em 25 de maio e a segunda no dia 24 de junho. Quem tem o final 2 recebe em 26 de maio e 25 de junho e assim sucessivamente até 7 de julho. Já os segurados com renda mensal acima de um salário mínimo terão pagamentos creditados entre 1º e 8 de junho e a segunda parcela será creditada entre 1º e 7 de julho. Vale lembrar que nesta segunda parcela podem ocorrer descontos do imposto de renda dependendo do valor. De acordo com o Ministério da Economia, a medida deve injetar 52 bilhões de reais na economia. A antecipação é uma das medidas do governo para minimizar os impactos da pandemia na economia do país.